Olá, amigos da TV Cidade, mais uma vez estamos chegando até vocês. Deis pensamentos para esse final de semana são importantes. O primeiro, é claro, dentro do mês vocacional, nós lembramos a vocação dos pais, ou da família, como também é dito por isso que nesse final de semana nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pais, pelo trabalho. Queremos agradecer também para os pais doentes, pais muitas vezes que estão desempregados, pais que passam por uma situação difícil. Iniciamos a semana na família, com o tema a misericórdia na família, a misericórdia na família, da unimição, dentro do ano da misericórdia do Papa Francisco, onde ele também nos exorta, dizendo que não existem famílias perfeitas, não existem pais perfeitos, nós também não somos perfeitos. Nós temos as nossas limitações, as nossas imperfeições, e para que tudo isso possa realmente caminhar, continuarmos caminhando juntos, é preciso do perdão, é preciso do amor, é preciso da misericórdia, é preciso que nós realmente tenhamos a paciência e o entendimento para juntos construirmos e perceber que o objetivo que nos une é muito maior do que muitas vezes as diferenças, as pequenas limitações, as falhas que todos nós temos. Então é nessa dimensão que nós queremos também juntos celebrar. E uma palavrinha também do Evangelho, desse final de semana, Jesus nos disse que ele veio trazer fogo sobre a terra. Fogo não é fogo de destruição, mas é fogo do amor, fogo da compaixão, fogo de não ficarmos indiferentes diante da sua palavra, que possamos construir um mundo, uma sociedade, não marcada no individualismo, marcada na competição, no materialismo simplesmente, mas que possamos construir uma sociedade onde as pessoas possam ser realmente como irmãos e irmãs, no mesmo pai, somos filhos do mesmo pai, e por isso devemos nos cuidar também e também nos tratar como irmãos e irmãs. Ficam esses dois pensamentos para esse final de semana. Nosso muito obrigado a todos os pais, nosso carinho, nossa indicação, também iniciando a semana da família, semana regional da família, com muita programação, em todas as nossas celebrações, estamos em homenagem aos pais nesse final de semana e ao mesmo tempo também no Evangelho. que todos nós sejamos aquecidos pelo fogo que Jesus veio trazer, que é o fogo do amor, do perdão, da misericórdia, mas da construção de um mundo, de uma sociedade melhor. Assim seja. A você, meu irmão, minha irmã, a você, pai, a você, família, que está reunida, receba a bênção de Deus, que nós possamos caminhar juntos, não tenhamos medo, não tenhamos medo, possamos realmente enfrentar todas as dificuldades da nossa caminhada. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligados aqui na TV Cidade. Nós voltamos amanhã. Até lá.